Graças eu te dou, Pai Pelo preço que pagou Sacrifício de amor que me comprou Ungido do Senhor Pelos cravos em tuas mãos Graças eu te dou, ó meu Senhor Lavou minha mente e coração Me deu perdão Restaurou minha comunhão Digno é o Senhor Sobre o trono está Soberano Criador Vou sempre te adorar Elevo minhas mãos Ao Cristo que venceu Cordeiro de Deus Morreu por mim Mais ressuscitou Digno é o Senhor Pelos cravos em tuas mãos Graças eu te dou, ó meu Senhor O Senhor Lavou minha mente e coração Me deu perdão Me deu perdão Minha comunhão Digno é o Senhor Soberano Criador Soberano Criador Soberano Criador Ao Cristo que venceu Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Morreu por mim Mais ressuscitou Mais ressuscitou Digno é o Senhor Mais ressuscitou Digno é o Senhor Mais ressuscitou Digno é o Senhor Digno é o Senhor